Olá, torcida do Jacaré, aqui quem fala é o Gerson Testoni, novo treinador do Autos, muito motivado nesse novo desafio, esperamos trabalhar bastante para a gente conseguir alcançar esses objetivos que será importante e a gente conta muito com o apoio de todo o torcedor do Autos. Valeu, um abraço.